Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Salve gente, Lucas de Moraes, cantor aqui do Rio de Janeiro, sambista Cantor da música brasileira Estou aqui hoje com o maior prazer participando do quadro História da Música do Balaio E hoje eu vou falar de uma música chamada Recomeço Que é uma música que faz parte do meu primeiro trabalho, faixa 11 Do CD Amorou Samba E que é uma música que eu tenho o maior carinho As pessoas também dão um feedback super positivo Que é uma música que a gente acaba passando Todo mundo passa por essa situação na vida Que é a situação do desamor e do recomeço Então uma amiga tinha um namoro Em que ela gostava muito do cara, do namorado dela Mas eles não se davam bem de jeito nenhum Era uma coisa assim doentia Que ela gostava muito dele Mas não dava certo Então ela apesar de gostar Ela decidiu dar um basta E não continuar mais na relação E aí ela me contando a história E dizendo que Que não dava mais e tal E aí Mas dizendo que estava aberta a história de um novo amor Aí eu fiquei com aquilo na cabeça E acabei fazendo uma madrugada de Botafogo Uma vez só letra e melodia dessa canção Estou apaixonado Vai embora Vai embora Some da minha vida Que meu peito marcou Que meu peito marcou E aí 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 E aí